Olha, uma operação conjunta na cidade do Teoflotone cumpre mandados de busca, apreensão e prisão. As forças de segurança foram às ruas contra a criminalidade, né? Fantoni Pesso vai falar agora sobre essa investida policial que acontece ao longo do dia, né Fantoni? Você tem informação pra gente, por favor? Em começo nós somos na Praça Germânica, no ponto de finalização da operação de integração que foi realizada na manhã dessa terça-feira em Teoflotone. Vamos conversar primeiramente com o comandante do 19º Batalhão, Coronel Muniz, por que dessa ação? Fantoni, muito bom dia a todos. Eu gostaria de salientar que esse é o trabalho que nós fazemos diariamente aqui na cidade de Teoflotone. Só que hoje nós inserimos um ingrediente que foi trazermos todos os órgãos de segurança pública para uma ação integrada. A ideia é apresentarmos para a sociedade o trabalho que nós temos feito, polícia penal, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, as forças de segurança pública trabalhando em Teoflotone para garantir a segurança das pessoas de bem aqui no município. Para demonstrar que elas podem confiar nos órgãos de segurança de sua cidade. As pessoas que esperavam enfrentamento, um contato mais frontal com os criminosos, isso não acontece. Por quê? Bom, Fatoni, quando a gente fala em enfrentamento, eu não poderia deixar de falar em uso da força. Nós não buscamos o enfrentamento, nós não trabalhamos com essa ideologia. Quando a ação policial requer o uso da força, é porque o cidadão agressor resistiu a uma ação policial. O uso da força se dá nessas ocasiões. Nós não buscamos isso. Nós nos preparamos para que em ocasiões eventuais, caso ocorra, que nós tenhamos condições de dar a resposta à altura. Essa ação vai continuar? Certamente. Cada força trabalhando dentro de sua esfera de competência, fazendo a devida entrega que a sociedade de Teoflotone merece. O que nós fizemos aqui foi, vamos juntar e vamos apresentar para a sociedade aquilo que nós fazemos no dia a dia. Nós já trabalhamos de forma integrada. A parte preventiva e ostensiva, com a parte investigativa, com a parte de execução penal, com a guarda e o policiamento nas rodovias federais e estaduais. Esse é o trabalho das polícias aqui, na cidade. É a nossa entrega para a população. Eu quero agradecer ao coronel Muniz. Vou conversar com o delegado regional, Amorio Buqueque. O delegado, agora, essas informações que foram coletadas no ambiente dessa ação, poderão alimentar as ações de investigação e bloqueio da criminalidade? Sim, a gente aproveita essas incursões para mapear o terreno e, com isso, poder qualificar mais para frente novas operações. Essa questão, delegado, de ameaça às autoridades, isso também vai ser rechaçado de forma objetiva? A gente monitora isso com muita atenção. Os nossos órgãos de inteligência juntam dados e qualquer ameaça, qualquer força policial, a gente tenta agir preventivamente e a gente tem conseguido sucesso com isso. Seria interessante que as redes sociais também pulverizassem ou disseminassem essa mensagem da segurança pública, de paz e tranquilidade em Teoflopo. É, para não alimentar, às vezes, falsas notícias que trazem intranquilidade a Teoflotone. Teoflotone é uma cidade que está com os índices controlados, a polícia atuando de forma integrada e eficiente. Agora, é claro que flagelo do tráfico, determinadas situações, elas acontecem aqui e em outras cidades do Brasil. No entanto, a gente tem índices que estão controlados e o que a gente procura demonstrar é que nada, nada, nenhuma organização criminosa tem condições de fazer frente às forças do Estado. Agradecer ao delegado Amorê Buquerque pelas informações. Amorê Buquerque, aí está o resultado das ações integradas de segurança pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal. E é importante a gente destacar que agora todas essas informações que foram geradas nessa ação serão catalogadas, estudadas como forma de gerar outras operações que já estão marcadas até o final do ano. Com as imagens de Victor Quifo, Antônio Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Antônio. Importante a atuação aí, né, para mostrar que existe, né, uma polícia ordeira, né? É, a sociedade precisa dessa parte social, pelo menos da sensação dela, né? É, a sociedade precisa dessa parte social, pelo menos da sensação dela, né?